A Sefer Tintas, o Shopping da Cores, hoje estamos em Nimeira, isso, linda loja, espaçosa, uma variedade de tintas. Começando por essa aqui, linha Coral Renova para você, ela é mais praticidade, baixo respingamento e ainda paredes mais bonitas. Dá para você pintar também sobre o mofo, tá? Tá mofado algum canto da sua casa com mofo, essa linha completinha para você. Mas Rogério, tem outras opções? Claro, aqui no Shopping das Cores, o A Sefer Tintas, tem tudo o que você precisa para fazer a sua casa, renovar, deixar a sua casa muito mais linda. Aqui nós temos também a linha Coral Decora, linha Coral Decora como funciona, tem acrílico, vai atender você, deixar a sua casa muito mais linda, com acabamento perfeito, alta cobertura e durabilidade. E o melhor, é lavável, você pode lavar também. Mas aqui na Sefer Tintas, não é só tintas também, tem Suvinil, tem Coral e demais marcas. E você, tá afim de comprar equipamento? Precisa de equipamento? Também temos linha completa de equipamentos para você que trabalha com pintura. Não só equipamentos, atendemos também a linha Automotiva e Industrial, tudo em um único lugar. Tem todas as lojas aqui na região, em Americana, Pirascaba, Santa Bárbara, Sumaré e hoje aqui em Limeira. Atenção para o endereço Avenida Doutor Fabrício Vampré, 122, no Jardim Piratininga, aqui em Limeira. A Sefer Tintas, o Shopping das Cores.